Gente, tudo na 163, né? Tudo na 163. Mariana Ostenberg, você tá na superintendência da PRF. O que tá acontecendo em Mari? Qual que é a avaliação da polícia em relação a essas duas tragédias? Sete mortos em menos de 48 horas. Mari, eu volto com você. Oi, Rodrigo. Um fim de semana violento, né? Nas rodovias federais aqui de Mato Grosso do Sul, na BR-163. Foram sete mortes e de janeiro até agora foram 50 acidentes com vítimas fatais nas rodovias federais aqui do estado. Por isso, estou na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, que faz a fiscalização das rodovias federais do nosso estado. Inspetor, tivemos duas mortes, né? Na verdade, sete mortos nesse fim de semana. Dois acidentes com vítimas fatais em menos de 48 horas. O que acontece, né? Qual que é a avaliação desses dois casos, um pouco semelhantes, né? Bom dia. Bom dia. É importante ressaltar que nesses acidentes mais graves, com óbito, é feito um levantamento, uma perícia técnica, tanto pela Polícia Rodoviária Federal, quanto pela Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil, que vai investigar a fundo para saber quais as causas que determinaram esses acidentes. E com relação a esses dois acidentes, o que nós podemos salientar? Foram colisões frontais. E uma colisão frontal, realmente, é o tipo de acidente que leva a sempre ter as maiores gravidades. Por isso que a nossa orientação é que, dentro da nossa fiscalização, o que nós observamos? Muitas vezes, veículos em mau estado de conservação. Não estou dizendo o que aconteceu nesses casos, é importante salientar. Mas, no geral, na nossa fiscalização, nos deparamos com veículos em mau estado de conservação, velocidade incompatível, ultrapassagens indevidas. E esses aspectos são comportamentos de risco que acabam deixando as pessoas mais expostas a esse tipo de situação. Inspetor, já são 50 vítimas de janeiro até agora nas rodovias federais aqui de Mato Grosso do Sul. Esse número de acidentes, esses números de mortes, é maior do que o ano passado? Nós temos o fechamento do balanço do primeiro semestre, que foi até o mês passado, seis primeiros meses de 2023 e 2024. Nesses seis primeiros meses, nós tivemos um pequeno aumento de 2% no número de acidentes, porém, o ponto positivo é que houve uma redução de 15% no número de mortes. Esse foi o balanço do primeiro semestre. Esses acidentes, quais são as principais causas? As principais causas identificadas em nossos boletins é a falta de reação ou reação tardia do condutor. Isso encabeça. Porém, são vários aspectos que podem influenciar. Como eu disse, pode ser a conservação do veículo, pode ser um mau súbito, pode ser um excesso de velocidade ou uma velocidade incompatível. Então, são diversos fatores que levam ao condutor, no momento em que precisa tomar uma decisão, às vezes até a falta de distância regulamentar, que isso também a gente sempre orienta, que tem esse cuidado. Tudo isso pode influenciar em um acidente. Bom, nesse fim de semana, o tempo estava aberto, estava claro, não chovia. Essa semana a gente já tem aí uma meteorologia que aponta a chuva, já estamos vendo desde segunda-feira. Qual que é a orientação para os motoristas que vão pegar a estrada nessa semana? Volto a enfatizar, e principalmente diante dessas características, um trânsito com maior fluxo, nós temos maior fluxo de veículos de carga, agora com esse clima de frio e inverno, em alguns momentos restrição de visibilidade por causa da acerração, da neblina, e sempre a nossa orientação é que o veículo esteja em boas condições, os freios, os pneus, o sistema de iluminação, e que também os condutores tenham a paciência, principalmente no momento de realizar os ultrapassados. As regiões ali do macroanel são regiões mais críticas para acidentes e que os motoristas têm que aumentar a atenção? Com certeza. O núcleo de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal faz esse monitoramento para identificar os pontos mais críticos. E realmente, próximo aos municípios, ao perímetro urbano, e no nosso caso aqui do Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande e Dourados, é onde nós temos as maiores ocorrências de acidentes. Por quê? Além do fluxo ser mais intenso, nós temos ali a travessia de pessoas, ciclistas, e isso acaba também fazendo com que esses índices aumentam. Muito obrigada, viu, inspetor. Rodrigo, são essas as informações, fica o alerta, né, principalmente nesse tempo que a gente já começa a perceber aí chuva, uma temperatura, já está frio, né, então tudo isso contribui para acidentes. É preciso ter cuidado e a gente passou diversas orientações aqui com o inspetor sobre segurança para que esses números não voltem a aumentar, já que as mortes, como o inspetor disse, diminuíram. Volto com você. Obrigado, viu, Mari. Está cansado, né, Mari? Tem que parar, né? Está chovendo, tem que parar. Lembrando que a Omeia Três é uma rodovia privatizada, tem ali, né, um pedágio que a gente paga caro, tem que descansar, não é, não dá para a gente driblar a natureza ou não dá para a gente driblar o cansaço. Obrigado, viu, Mari. Tchau, tchau.